Lateral já cobrado, o goleiro com a 12, ele pode pegar com as mãos Diferente ali do Futebol Society E aí a finta Do Dudu abatido, rebote Guardou Gol Do time de branco, Perequê, Futebol Clube A gente coloca pra vocês de novo aí, ó A rabiscada certa ali do Dudu Ele bateu e a bola sobrou pro camisa número 13 Márcio Leite Trabalho Continental Felipe Kevin Marcação do Cadu Bola viajou do lado de lá, o oportunismo dentro da área Sobrou, guardou Felipe Gol O empate acontece Camisa 11, o PEC balança a rede Felipe da Silva, Continental 1 1 também pro time de branco, Perequê Tá o empate aí, Luciano Olha o tapa e o gol laçou Leandro Ventura Gol Leandro Ventura Gol do Continental 2 a 1 Pessoal lá do Inter, Milão e Piranga Desejando todos Desejando todos uma grande final Parabéns pra organização Pega ali o arqueiro na saída Por baixo Esperto ali Olha o tiro Gol 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 do Continental Na assistência ali do Kevin Camisa 8 Coloca pra dentro da cozinha ali E o cabeceio forte, firme Do Cris Pra não deixar aí o time do Continental guardar mais um Se guardar é o quarto gol E Spalmeitor Pega o arqueiro ali Olha lá, Rogério Senna Queima a roupa Spalma o arqueiro Tá no jogo Tá no jogo o Continental Mostrou pra que veio A sobra Gol Gol do Continental De novo o Felipinho Felipe da Silva De novo o homem gol Camisa 11 Então o tempo vai passando A barba vai crescendo E vai ficando cada vez mais complicada A vida do Continental E vem Continental E aí O árbitro do lado de Canota Penalti No repeteco ali Na trama do Continental Vamos ver Opa Eu vi Felipinho Gol Gol Quinto gol Do Que que é isso Do Continental Dele Felipinho da Silva Felipinho da Silva Camisa 11 Que isso É categoria É bem pensado Um abraço Vai pra Kleber Expósito Conosco aí na live Tadeu lá Do Qualidade Em Saúde Dona Marta lá Da RUP Chakras RUP Sobrou Fez a finta Guardou André Gol André Gol Do Perequê Ganhou mais uma O Thiago Cabeceio bom do Cadu Contra-ataque Olha o Perequê Bateu Guardou Márcio Gol Gol Márcio Leite Marca o seu segundo gol No perde Ganha no Bololô Jogo lá E caça a bola Voltou no domínio do time do Perequê Bola esticada pro Márcio Leite Ele fez a primeira finta Faz a segunda Vem No fundo bola Bateu 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 Onde o desvio A bola entrou Eu achei que o Márcio Olha o toque pro meio Peixe ali na linha do meio Na marcação ficou Contra-ataque Kevin GOOOOOOOL Do Continental Futebol Clube Contra-ataque rápido Milagroso Kevin Kevin Camisa 8 Na canhota Na frente do arqueiro Guardou Olha o toque GOOOOOOOL Do Perequê Diminui Continental 6 A 4 Eu juntamente com a minha diretoria A torcida maravilhosa aí Nós lutamos né No outro batemos na trave Mas esse graças a Deus Veio Vemos mais focado Inteligente Precisamos do goleiro aqui também Que mostra aqui Ó Veterano aqui Um dos melhores da base aí Eu vejo essa grande decisão aqui É um prazer enorme Estar participando desse campeonato Pela primeira vez Um campeonato ótimo Maravilhoso E agradeço a minha equipe E todo o apoio aí De vocês Da comissão aí Muito gratificante E tamo aí Junto pra próxima Mas conta pra nossa audiência O que na sua opinião Faltou pra equipe do Perequê Ganhar o jogo hoje Faltou atenção em alguns momentos né O time da Continental Veio preparado Eles vieram É uma habilidade absurda Eu até estranhei Que nós jogamos uma vez com eles Conseguimos virar E dessa vez Soltou atenção Né Alguns detalhes Mas estamos de parabéns Quase conseguimos chegar no resultado Foi 6x4 E E bora pra próxima Tô gostando de jogar Esse beat soccer E É só mais um ânimo Mais uma Uma garra pra próxima Competição aí Da gente A nossa atuação hoje Como no decorrer dos outros jogos Foi de muita vontade né Mas hoje infelizmente O que acabou Pecando pra nós Faltou um pouco de sorte É Iniciamos o jogo ganhando né E infelizmente tomamos a virada E no decorrer Tivemos um gol Que acabou sendo uma falta né Como no beat soccer Tem algumas regras diferentes do campo Que a gente é mais acostumado No seu site Não tem a vantagem Então acabou Acho que dando uma A balada Mas foi um jogo muito bom Foi um jogo muito disputado Como o beat soccer é É muito rápido Então não é um placar elástico Pode estar 6 a 0 Dá tempo de empatar Até virar Como aconteceu Em jogos anteriores De outras equipes aqui Que conseguiram virar um jogo E foi um jogo muito importante Como o Márcio falou Nós enfrentamos essa equipe Na primeira rodada Onde Como já devem ter falado aqui Nós nunca disputamos beat soccer né É a primeira vez Então nosso primeiro jogo A gente acabou vencendo ele De virada por 3 a 2 Mas Final é final É Final é totalmente diferente É um jogo à parte Não adianta estar melhor Ter que ganhar Na final se ganha É isso É isso A gente já viu o forte da outra né Eu tava no Adaf Mas desde a outra campanha Eles vêm forte E como o Adaf não entrou Eles me fizeram o convite Eu aceitei Porque sabia da qualidade da equipe E Pude só ajudar eles Ajudar um pouco mais E graças a Deus O título veio Bom Agradeço A oportunidade de estar falando um pouco Desse jogo importante Acho que é muito gratificante Ser campeão Além do mais Representando minha cidade É Vivei um momento oposto né Algumas semanas atrás Eu jogando pelo Corinthians né Felizmente a gente acabou sendo eliminado por eles E hoje né Eu defendendo o lado deles Consegui ser campeão dessa etapa Que sem dúvida agrega muito né Pro crescimento não somente do continental Mas pro esporte Acho que o esporte ganha com isso Parabenizar também a organização A federação que Que vem investindo e fazendo por onde Pra que o campeonato aconteça Que tenha um brilho Que tenha né A sua A sua admiração Pelo público Pelas pessoas A qual vem aqui prestigiar Esse é o futebol né O beat soccer é isso É espetáculo Mais macro Heitor O Heitor Acabei de conversar com ele Ele que é o arqueiro Do Perequê Vice campeão Mas ganhou o título Título merecido A premiação Luvas de ouro Golden Gloves Se nós estivéssemos Em outro país Mas tá aí A premiação Do Heitor Parabéns pra ele Merecidíssimo Agora o troféu De terceiro colocado Vai pra equipe Do Maitá Troféu ali Bronze Feito em bronze Representante do Maitá O Henrique Ventura Troféu de terceiro colocado Do circuito paulista De beat soccer Fica nas mãos Vai pra prateleira Do Maitá também Bem bacana né Tem que comemorar bastante Porque a gente sabe Que não é fácil E todo mundo aqui na quadra Sabe também Tá Mandando Muitos aplausos Tá aí a entrega Para vice campeão Recebendo aí uns Aplausos Diante da sua torcida Periquê Futebol Clube Com vice campeonato No circuito paulista De beat soccer Aqui na Arena Verão E aí a pose pra foto Pose pra foto Do campeão Do circuito paulista De beat soccer Vem pra receber O caneco dourado A caneca dourada Barulho E aplausos Para o campeão E aí oficialmente A entrega Pelas mãos Do presidente Jorge Aquela parada Pra pose Ao som de muito funk E um, dois, três Levantou A taça Vibra, vibra Lindo, lindo É campeão Continental Direto da Arena Verão Mais macro Para o circuito Paulista de beat soccer Deram a rasteira No goleirão Vai apanhar Esse vai apanhar Hoje